Alô galera de Várzea Paulista, eu sou o Vavá e tô aqui pra convidar todos vocês que no próximo dia 18 de março, sexta-feira, tem Vavá e Márcio ao vivo na 12ª Orquivárzea e você é o nosso convidado, ó, Vavá e Márcio ao vivo cantando todos os nossos sucessos juntinho de vocês, dia 18, sexta-feira, espero e a gente se vê lá, valeu!